Música Ei gente, é sexta-feira! Sexta-feira aqui no Tricotando E claro, um programa cheio de notícias, de celebridades Revelações de graça e massa, várias coisas Aliás, revelações que botam revelações Nem no meu sonho mais dourado eu imaginava que graça e massa fera Era tão ousada na hora de fazer amor E a gente vai falar também em todos os detalhes Que envolve o repórter da Record, Gerson de Souza Que como nós mostramos ontem, ele foi acusado de assédio sexual Essa história teve toda uma reviravolta Nós conversamos com exclusividade com o advogado dele E você vai conferir todos os detalhes aqui hoje no Tricotando É, e parece que a bruxa anda solta mesmo pelo mundo das celebridades Não só o Gerson de Souza, como o Whindersson Nunes e o Carlinhos Maia Participaram, protagonizaram uma treta de celebridades Mas que eram muito amigos Foi uma treta inesperada, num momento mais inesperado ainda, né? Que um dia após o casamento do Carlinhos E agora a gente tem mais duas partes dando as suas opiniões Que são a esposa do Whindersson Nunes e o marido do Carlinhos Maia Então essa história deu um caldo enorme Nós vamos ter muita coisa pra contar pra vocês Além de, vamos falar de Sabrina Sato, que tá passando por poucas e boas Exatamente, temos aí um levantamento dos salários altíssimos da Rede Globo Você faz ideia, por exemplo, de quanto ganha o Faustão? Isso só me fez pensar uma coisa Ricardo de Barros, Cacá Marques e a galera do comercial A gente vai ter que fazer uma reunião, tá, gente? Vivemos em mundos diferentes Depois dessa notícia, vamos fazer essa reunião pós-tricotando hoje Brincadeira Bem, bem, claro É brincadeira Temos muita coisa pra falar Voltamos com o Tricotando E hoje a gente tá muito feliz até Exatamente Gostaríamos que ele estivesse aqui conosco Mas correria de estreia, não foi possível É a estreia do clássico da TV brasileira Amaury Jr., um dos maiores entrevistadores E aí... Ah, isso é muito bom Vai, Franklin, isso não dá pra segurar Quando a gente fala desse cara, a gente lembra de quê? A gente lembra de festa E não poderia ser diferente Foi dessa maneira, com uma festa pra 1.500 convidados Que ele comemorou a sua volta pra RedeTV Inclusive a sua estreia aqui hoje, né? Programa novo Dá só uma olhada Amigo, feliz com a volta da Amaury Jr. pra RedeTV? Bastante, né? Não tem aquela passagem bíblica que o bom filho a casa torna? Um cara super carismático A gente adora assistir às entrevistas E ser entrevistado por ele Seja bem-vindo, Amaury Você é o cara, é o cara A cara dele é a RedeTV, né? Sem dúvidas Você acha que tem alguma música que possa substituir o Keep It Coming Love? Ai, não, é difícil É difícil Acho que essa música... Tem que ser essa daí mesmo É Tem que ser É que todo mundo ouve e lembra do Amaury Jr. Não, eu falei pra ele Quando você voltar, tem que voltar com a mesma trilha sonora Porque assim, você tá ali lavando a louça, arrumando a casa Você pode deixar a televisão ligada, você já sabe que o Amaury começou Só pela música, só pela entrada do programa Você acha que existe alguma música que possa substituir o Keep It Coming Love da Amaury? Eu acho que não Não tem como É a marca, ficou a marca dele Não tem como Você acha que seria possível substituir o Keep It Coming Love pelo Juntos e Shalom Now? Eu ainda acho que não Eu acho que não Qual a primeira coisa que vem na memória do senhor quando ouve o nome de Amaury Jr.? É Sociedade Na opinião de vocês, o que não pode faltar pra uma festa sonora e não esqueci Do chave do Amaury Jr. Uma boa champanhe Ele é inteligente, interessante Eu adoro as entrevistas dele A RedeTV ganha muito com o Amaury, eu gosto muito dele É uma pessoa do bem e merece todo o sucesso do mundo Estou aproveitando aqui na festa pra descobrir algum segredo, uma curiosidade sobre o Amaury Jr. que ninguém saiba Olha, os segredos que eu sei são inconfessáveis Eu acho que eu não deveria fazer isso publicamente Mas olha, é um grande espada Um grande espadachim Uma pessoa que gosta daquelas coisas que eu também gostava quando era garoto É um menino, como dizer, foi um menino travesso Hoje ele é um bom marido, a Celina está satisfeita, está feliz com ele Mas na juventude, se isso é defeito, eu não sei Mas a Amaury foi um grande pegador Qual foi a maior lição que você aprendeu com o Amaury Jr.? O Amaury Jr. falou pra mim assim Não existe mídia ruim, toda mídia falando de você é boa E eu falava, como não, as pessoas às vezes falam mal, falam um absurdo de você Falam, não importa, o importante é que esteja falando de você Então você encara e vai pra cima Então foi uma lição pra mim Amaury, te desejo todo o sucesso do mundo, parabéns, você é maravilhoso Muito feliz de estar com a Amaury como repórter do programa Estar com vocês na RedeTV Eu estou torcendo muito pra esse retorno do Amaury na RedeTV O que você lembra quando fala de Amaury? Amizade, né? Eu que te conheço desde o São Jair de Rio Preto, que eu sou de Ibirá Do lado, e eu brinquei agora há pouco com um colega nosso Nós que somos o interior, a gente se conhece sempre Sempre Feliz pela tua volta na RedeTV A tua casa O teu chão E continue contando com os seus amigos Porque nós te amamos Qual foi a maior mudança na vida de Amaury Júnior Da estreia de 2002 pra estreia de 2019 na RedeTV? Eu não sei, eu acho que eu evoluí um pouco Acho que todos nós evoluímos Na medida que a gente pratica fazer televisão Na cada entrevista é um novo ensinamento Cada entrevista são novas abordagens São novos É um acúmulo de energia Eu diria até que a gente Entrevistando A gente adquire um conhecimento enciclopédico, não é? Então eu fico muito feliz porque a cada dia eu me sinto melhor Pra poder dar o melhor pra vocês Qual que é o segredo de uma boa entrevista? É muito difícil Eu acho que não tem fórmula É muito transcendental Isso, não é? Depende do entrevistado Depende do momento Depende da disposição desse entrevistado Depende de uma série de fatores Mas depende fundamentalmente De você ter informação Sobre o seu entrevistado Pra poder conjugar Todas essas outras coisas Depois de quantos drinks Um convidado rende uma boa entrevista? Segundo Segundo Perfeito, muito obrigado, Amaury Bem-vindo de volta Um prazer falar com o senhor Obrigado, querido, obrigado Muito certo Beijo Grande, Amaury Uma coisa que ele falou ali A cada dia é um aprendizado Ah, pra gente então Você não faz ideia Adorei várias coisas Várias pessoas Adoro essa voz do Amaury Voz de vida bem vivida, né? De quem trabalha e ainda aproveita a vida Vamos lembrar aqui Pessoas que passaram ali E falaram coisa interessante Tipo Eu só adoro o Ronivon O Ronivon é um cara que tem história Ele era o príncipe aí Da época do Roberto Carlos Príncipe da Jovem Guarda, né? E é um lorde Ele tem um programa, inclusive Na TV Gazeta Que eu não tenho certeza Se é nacional Mas onde todo mundo gosta nele Que ele é gentleman Que ele é muito educado Que ele é fofinho Ele é bonzinho Ele sabe como tratar uma pessoa Nunca imaginei o Ronivon Revelando o segredo E o segredo Que ele tentou Ele contou um pouco Tentou segurar E no final acabou falando Que ele fala Ah, o Amaury é um espada Aí eu fiquei Falei Mas como assim? Né? Ele falou um espadachim Aí poderia Isso dava até pra ele se safar Falar assim Ah, porque o Amaury Enfrenta poucas e boas Nessa carreira No final ele acabou De entregar, né? Ele falou O Amaury era o maior pegador Olha o Amaury galã Hum, meu bem! E aí, não, a gente teve certeza Quando ele ressaltou Que o Amaury vive muito feliz Com a Celina Que tá tudo certo, né? Aí fez sentido a coisa Do que ele estava querendo dizer E aí, acho que quando a Amaury Fala ali também Que é uma entrevista boa Não existe essa entrevista Ela na verdade acontece Né? Não tem uma fórmula E é um mestre da televisão São anos de carreira E que a gente com certeza Como comunicador Tem como referência Já há bastante tempo E ficamos muito felizes De tê-lo aqui Com a gente de novo Na RedeTV Ah, eu acho que bem O que a Daniela Albuquerque falou E o marido, né? O amigo, querido Alevo Proprietário Um dos proprietários Aqui da RedeTV Que seria Ô, gente O lugar O bom filho A casa torna E me desculpe A TV Que é a cara do Amaury É a RedeTV mesmo Agora ele falou O segredo dele, tá? O segredo Pra uma boa entrevista Inclusive, eu acho Que deveria ser seguido Aqui, ô Jacira Palhaçada é essa Que nunca teve isso aqui No programa Dois drinks Dois drinks Pro entrevistado Dois drinks Pro entrevistadores Que tudo fica Muito mais fácil, galera O nosso drink é acuíssimo Na verdade Tá o melhor de todos É um assunto Ruim É... Que tem que ser Televisionado Dito aqui em televisão Porque além de ser tratado Um personagem público Que protagoniza a história É... É um assunto em voga No país É... Como a gente Disse ontem A cada dois minutos Uma mulher é morta A cada uma hora Assim, uma hora Camila Essa informação Era que eu não tinha decorado Uma pessoa é agredida A cada dois minutos Uma mulher é agredida Dois segundos Uma mulher é agredida E a cada dois minutos Uma é morta Então, isso é uma estatística Vergonhosa Para um país Como o nosso A história de agora É do Gerson de Souza Ele é um dos repórteres Até então Um dos mais vistos Da TV Record Participa de uma série De programas Um bom profissional Mas que parece Que tem uma conduta Das mais inadequadas Ontem a gente começou contando Que até então Doze mulheres Procuraram os recursos humanos Ali da TV Record Para fazer uma Uma crítica Uma Não seria Um Prestar uma queixa Porque eram os recursos humanos Da TV Record Mas para falar Que foram assediadas Por esse repórter Disso Duas já tinham ido Na delegacia Prestar sua queixa Hoje de manhã Dez foram prestar Essa queixa A Record Teve que pegar uma van Para levar o tanto de mulher Que se reuniu Para acusar o Gerson de Souza De assédio sexual Assédio verbal Na delegacia Só que parece Que tem mais gente ainda Exatamente Segundo o que a gente Viu e foi noticiado Pelo Daniel Castro O número seria maior Mas é que nem todas elas Formalizaram Essa denúncia No RH Da Rede Record Nós conversamos Com o Leonardo Avelar Que é o advogado Do Gerson de Souza Que nos afirmou Que ele Nega Toda e qualquer Acusação Está à disposição Da justiça Para esclarecimentos E disse Que a Rede Record Ainda não tomou Nenhuma medida Segundo o que havia Publicado Daniel Castro Está sendo feita Uma investigação Na Rede Record E até agora A emissora Não tomou Nenhuma decisão Inclusive O Gerson de Souza Estaria trabalhando Na manhã de ontem Ali na redação Do Domingo Espetacular Ou seja Uma das pessoas Que fez Uma das maiores críticas Foi uma pessoa Que trabalha realmente No Domingo Espetacular Em que disse Que ela estava sentada Na cadeira da redação Produzindo o programa Que o Gerson de Souza Veio A deu um beijo na boca E aí saiu andando Fazendo assim E falando Ai beijo roubado Ainda mais gostoso Como ela se referiu A cena Ela falou uma coisa nojenta Foi assediada De maneira nojenta Então se ele estava Trabalhando ontem De manhã Foi a partir Eu não sei ainda Se puder a nossa produção Verificar O primeiro horário Em que saiu Essa notícia O que me parece Então De que desde que Esse fato foi noticiado Ele não voltou a trabalhar Não sei Não sabemos De acordo com o advogado dele A Record Não tomou ainda Nenhuma providência Com relação a esse funcionário Mas se a própria Record Está dando assistência De advogados Para todas as garotas Que foram procurar As mulheres Que foram procurar o RH Se a própria Record Já pegou uma van Para levar mais dez mulheres Hoje para a delegacia Parece que a coisa Não é bem assim Agora eu queria Que você me tirasse uma dúvida Fala Três outras mulheres Também Parece que tem mais Três mulheres novas Que a partir do dia de ontem Já também tomaram coragem Para ir lá Denunciar esse comportamento Exatamente Teria ido até o RH Da rede Record Para relatar O que de fato Teria acontecido Entre essas mulheres Uma é que teria Tido contato físico Que como a gente Noticiou aqui ontem Deve ser essa Da redação do Domingo Espetacular Porque são duas Da redação do Domingo Espetacular Onde ele teria Tido contato As outras Seriam Aquele Seria aquele assédio Com palavras De baixo calão Ah você é isso De mexer aqui Mexer ali Mas o contato físico Teria acontecido Com apenas uma Delas E aí a gente Espera A decisão Da rede Record Como você falou Acabei de saber Estou tendo uma informação Agora aqui do nosso diretor Que acabou de sair Que a Record já confirmou O afastamento dele Da emissora Até Tudo ser resolvido Tudo ser esclarecido Exatamente E que eles estavam sim Dando Prestando apoio jurídico Como eu disse Dos advogados E tudo mais Que foi necessário Arrumaram essa van Para transportá-las Para todas fazerem a queixa O que diga-se de passagem É até muito pequeno Para uma estrutura Igual àquela Mas ou seja A coisa não está Não boa para o lado Do Gerson de Souza Mesmo não Não está nem um pouco boa E a gente falou aqui ontem De que após toda Essa história As denúncias Ele teria acusado As mulheres em questão De se juntarem ali Para difamá-lo Inclusive a jornalista Que relatou Ter sido agarrada Por ele Ali mesmo Ele ter roubado Um beijo Dela Ela também o acusou De tê-lo difamado É Diz que quando ele soube Que a primeira mulher Tinha ido lá Falar dele Tipo Ai que palhaçada Olha o que está rolando Esse cara fez isso 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 Ele já começou A defamar o trabalho Das pessoas Quando ele chegava Falava Essa funcionária Não é boa Ela não escreve direito Ela não faz o que tem que fazer Então Aí que ela falou Quer saber Vou levar isso ao pé da letra Até o último estágio Acho que todo mundo sabe O que é se dito aí Em todas as outras mídias Que as mulheres passam Por situações constrangedoras 24 horas por dia Normalmente as mulheres Chegam no trabalho Depois de pegar ônibus E metrô Onde foram Encoxadas Não é isso mesmo que fala Apertadas Esbarradas Passaram a mão E por aí vai Chega gente Nós estamos em 2019 Você é uma palhaçada Uma coisa que me chamou Um pouquinho de atenção Assim É que nessa notícia Tem uma história aí De que o Gerson de Souza Estaria recebendo o apoio De alguns profissionais Num caso sério Como esse Grave Acho que por mais Que você conheça a pessoa Você vai esperar O esclarecimento dos fatos E não vai tomar Partido de ninguém Mas segundo o que foi noticiado Alguns profissionais Estariam apoiando O Gerson O Gerson de Souza E seriam só homens É Sempre é assim Sempre é assim Eu se fosse eles Tiraria o time de campo Enquanto ainda não é tempo Porque isso aqui Realmente está aparecendo Não é uma pessoa Que vai lá Não é uma briga pessoal Não é possível Que 13 mulheres Tem uma história Para contar desse cara Eu me seguro aqui Como mulher Para poder detonar Me falar tudo Que eu tenho vontade Na hora que eu penso Num assediador Porque vamos esperar E a justiça decidir Mas eu ia falar Para esses caras Não tomarem partido Não Esperar saber das coisas Porque se não Isso diz muito É sobre os caras Não tem aquela frase Quando Paulo me fala Sobre Pedro Sei mais sobre Paulo Do que sobre Pedro A gente deveria Na hora que saem Esses resultados O Tricotando é um programa Que vai fazer questão De mostrar As mulheres Se nós conseguimos Trazermos algumas delas Aqui para darem O seu depoimento Do que passaram Na voz Ali no contato Com o Gerson de Souza Como também Vamos fazer questão De mostrar Quem são os caras Que estão defendendo Alguém que assedia Todo mundo sabe gente Aqui a gente teve Um exemplo De antes não acontece não Aqui eu só vejo O carinho Como a gente disse ontem Eu vejo meus câmeras Falaram Não mostra nada Não aparece nada Então a gente pode falar Pelas pessoas Com quem a gente trabalha Não só o ruim Como a gente também elogia Falando que são sérios Gerson de Souza Acho que esse cara aí Está na marca De um pênalti sério Esse aí A coisa vai engrossar Para o lado do repórter Gerson de Souza E eu anotei aqui Nossa produção conversou Com o Leonardo Avelar Que é o advogado dele E eu anotei aqui Exatamente O que o Leonardo Disse Que foi dito Pelo Gerson de Souza Sobre toda essa situação Ele disse Que ele tem Profundo respeito E sempre trabalhou Com mulheres Na sua carreira E nunca teve Nenhuma Importunação sexual E que está A disposição Da justiça Essas teriam sido aí As palavras Do Gerson de Souza E agora Nossa loira Ligia Mendes Está ali Ó No meio de tanta coisa Pesada Primeiro vamos falar Que daqui a pouco A gente vai contar De Grazi Massafera Meu amor Tem uma vida sexual Ali deliciosa É bom que vai fazer A gente perder Umas vergonhinhas Que a gente tem De bobeira Grazi Massafera Falando coisas Que a gente Não imaginaria Que ela fosse falar Ela deu uma entrevista Para o Matheus Massafera E nessa entrevista Camila Queiroz Atriz Também estava junto E Grazi fez Umas revelações Que eu fiquei Intrigado O Matheus Não pensou tudo Tipo o Matheus No meio Duas gatas de cinema Duas deusas Massafera Adeus mesmo A Queiroz Do lado lá E contando Agora o Franklin Vamos fazer ainda Um suspeito Um mistério Merece Eu fiquei chocada Porque a Grazi É discretinha Ela não é também Desaparecida Falar as coisas Que ela falou De sexo Não Eu tenho a imagem Da Grazi Da Miss Que entrou no BBB Aquela moça Que pra beijar Cobria Fazia assim Não imaginei Que ela fosse falar Os lugares inusitados Onde ela fez amor Aliás Eu nunca vi alguém Fazer tanto amor Meu amor Tá tipo Eu também Gretchen Se tem alguém Que ama Esse alguém É Grazi Massafera Você também Que eu vou começar A contar aqui As suas coisas Você não vai contar nada A gente vai falar Da Grazi Não tem ninguém Aqui hoje Pra causar Hoje eu vou lá Abrir a boca Não, não vai não É hoje Que a gente não vai Ficar quietinho Aqui vai manter a linha Vamos falar de Grazi Massafera Camila Queiroz Por Matheus Massafera Coloca aí Eu nunca stalkeei meu ex Nas redes sociais Já A gente faz na elegância Mas sabe o que é engraçado? Que o meu primeiro ex-namorado A gente nessa época Nem tinha muita rede social E ele nem era muito ligado Nessas coisas Então eu sofri ainda Na época Pra fazer isso Mas hoje em dia Mudou, né Ainda que eu sou casada Sim, mas Sou com esse negócio Eu nunca levantei Antes do boy Pra me arrumar Fazer um lava-lava Checa-checa Voltei pra cama Hoje eu vou ao dente Não Não, mas eu ia beber Não Pra quem nunca mais Ela falou que ela não Fazer um checa-checa Pra voltar, não Nem se eu vou ao dente Tipo assim Se recompor Pra começar de novo Não Ai, Camila Tem que fazer É, Camila Tem que passar blanco Não, não é isso Não, não é só isso Eu nunca Levei toco Já Já Só fica bebida Ela nunca fez nada Gente Maravilhosa Ela falou que a gente Que a gente ia detonar ela Ela tá detonando Nossa cara aqui Sigo plena Eu nunca fiz barraco Já A Crase tem cara Grazi Bebe Lá na tua época Lá de Jacarezinho É Manicure Se eu fui barraqueira Não lembro Mas eu bebo Lá no BBB Você nunca fez um barraco Não Não Eu não gosto de falar alto Eu não gosto de gritar Eu não gosto de gritar Gente, eu falo pra todo mundo Eu tenho muita vontade De entrar no Big Brother É Eu não tinha o Big Brother Eu fiz o Big Brother No meu YouTube Hoje em dia Big Brother é só ligar o celular E fazer o stop É, verdade Eu nunca entrei no sex shop Já Eu entrei em um Em Amsterdã E foi muito engraçado A gente tem que entrar O Grazi, você acredita que Eu não sei porquê Mas meu coração diz Para, parece que eu tô fazendo Alguma coisa errada Por quê? Não sei Eu entro no sex shop Eu vejo aquelas coisas lá Penduradas Meu coração vai palpitando Você fica nervosa Mas você compra coisa? É claro Ué? Entrar no sex shop Eu olhar, comprar Você tá solteira Ou você tá namorando? Sou solteira Então você tá usando Brinquedinho Qual é a prova? Eu nunca fiz amor no mar Não No mar não Não era no mar Que ela tinha bebido no outro? Não Ela me bebeu É gigante, né? No mar No mar Na piscina No avião particular Olha Falei? Faminta Ó, eu fiz umas anotações Camila Queiroz é uma santa, né? Pois é, até demais O meu gosto, gente Ô Camila Você é gata desse jeito Seu bofe, amiga É de cinema Ai, piscininha aí Ó, piscininha, amor Piscininha, amor Eu só vi a Grazi ali, ó A Grazi, meu amor Tá sem Pode pro deserto Quanta água que bebeu Tá super hidratada, né? Já levantou antes do bofe Pra dar um tapa, né? Tipo, sei lá Escovar o dente Fingir que já acorda linda, cheirosa Então, lencinhos umedecidos Pra voltar pra cama Pra namorar A Camila nem se viu nessa situação, né? Já vai com bafo mesmo Na cara da pessoa Ela nem tem O que que é? Passar um blush? Não, Camila Outra coisa Não, no mínimo, né, amiga? Ai, então Camila não O que mais? Já levou fora Todo mundo já levou A Camila não Ah, a Camila Tá, tudo bem Ela é uma deusa Não, mas mesmo assim A Grazi também é deusa Sim Você já levou fora, deuso? Pra caramba Duvido Ai, quer fazer a linha bonzinha Vixi Não, você já levou também Normal Eu? Imagina Claro que sim Tá bom Aliás, já tentei Teve uma pessoa Já rastejei, meu filho Igual um lagarto Prova de que não adianta nada E não adianta mesmo Mas nunca levar fora Significa o quê? Tava no colégio interno Até os 21? Significa que não era pra ser É, enfim Barraco Nunca fez barraco A Grazi falou que já fez Se fez, fez e não lembra Se fez, eu não lembro Já deve ter Todo mundo já se exaltou Em algum momento da vida Você já fez barraco? A gente sabe que já Barraco nunca Educação é respeito sempre Barraco não é comigo não Barraco eu deixo pra quem quiser fazer Eu não Eu sou barraca Você chora Não faz barraco Você chora Mas é bem melhor Não Que mais? Sexo? Sexo na piscina Não, você vê que não foi nem perguntada Foi tipo isso Já fez sexo na praia? Fiquei preocupado se ela ia engasgar ali Porque era Na piscina Num avião particular, gente Eu não sei o que eu penso mais Pra onde? Que lado que vai mais a inveja, né? Avião particular Ou ainda avião particular Com um homem fazendo amor É porque se a gente pensar No avião convencional No tradicional ali Fica difícil, né? Não, além de que é nojento, né? Homem, tudo faz xixi Parece que os caras estão com a venda na cabeça, né? Faz xixi jogando até no teto ali Aí no banheiro de avião Que ainda é desse tamanho Você vai entrar Você vai sair, meu amor Inteira com xixi Não sei o que Tá vendo, Marada? Eu não sou assim Mas se você é Ó, já viou aí, ó, né? Acabando com a gente em rede nacional Mude Agora no avião particular No avião particular é chique Que acho bem chique, rico Acho que todos nós merecíamos, né? Um fetiche Mas dependendo O cara leva a mulher naqueles Não tem ferro velho de avião? Tem Fica lá uns aviões parados E entra no ferro velho Mas não faz amor ali Tá no particular Se corta, sai de lá com tétano, né? Se não tiver vacinado Agora tem duas coisas Que não falaram ali E que eu achei que foram as melhores Que ela fala no vídeo Que um É que ela já fez sexo por telefone Aí diz que a Camila Queiroz Ainda fala assim Mas como é que é isso? Ah, jura? E pelo FaceTime É FaceTime Na verdade É A câmera, gente Pelo celular É pelo vídeo Então já com imagens E só com áudio Mas no começo da entrevista A Grazi justifica As coisas mudaram E aí a gente parando pra analisar A Grazi fez o Big Brother em 2005 Em 2005 Em 2005 A tecnologia Já vinha avançada Mas não tinha os avanços Que a gente tem hoje E se não me falha a memória Em 2005 a gente não tinha aí o tal FaceTime Não tinha o FaceTime Por isso Então a Dona Grazi sofreu riscos De se expor de repente Estava olhando o biscoito Televisionando Televisionando não Mas nos particulares Que eu não sei se tá pra gravar FaceTime Agora eu via por telefone Olha, juro Eu ia adorar fingir Sei lá, você tá escovando o dente Passando um creme no cabelo Falando, ai, tirei a roupa Não, pela convivência Pela convivência com você aqui Sabendo do seu amor pelos gatos Você ia tá passando a mão na Narcisa Na barriga da Narcisa Ia tá fazendo aqui Ai, que delícia, tá ótimo E do continua, né Ia ser bem isso Você também, não me engano não Preciso da sua ajuda Eu não, eu acho que eu iria Eu jogaria mesmo Ah, é verdade, né Ele é parado, escorpião Sou do escorpião E... Ô, Franklin Você fala essas coisas Eu fico até meio enrubrecida É... Me conta um negócio aqui Vamos falar um pouquinho Explicar da notícia próxima Agora que a gente vai falar Do Whindersson Nunes com o Carlinhos Maia Pois é Ontem nós mostramos aqui Toda a história envolvendo Carlinhos Maia e o Whindersson Nunes Tudo começou porque o Carlinhos Deu uma entrevista Dizendo que o Whindersson Não teria ido pra seu casamento Pra não dar mídia a ele Pois bem A coisa não foi legal Por isso que você não sai comigo, né Por isso que você não vai muito lá em casa Pra não dar mídia Pra não dar mídia eu não Eu vou pra casa dormir Brincadeira É... E aí a história Começou a ter vários capítulos O Whindersson se manifestou Luísa Sonza também se manifestou O Lucas Guimarães Que é o marido do Carlinhos Maia Também se manifestou E tudo isso Você vai conferir Daremos todos os detalhes Mas depois da loira Te dar uma super dica Nós terminamos o programa Mostrando o pedido de paz Do Carlinhos Maia Lembra? Ele teria se arrependido De ter concedido aquela entrevista Que ele deu Onde falava ali Que o Whindersson Não teria ido pro casamento Pra não dar mídia pra ele Enfim Parece ter rolado um arrependimento E ele gravou um vídeo Fazendo um pedido de paz Depois disso Mas eu tenho uma coisa pra contar Conta Eu não vou dar conta de esperar Vou interromper a notícia Porque você vai querer saber também Um negócio que aconteceu agora É... A gente nem tem essa notícia aqui escrito Vale a gente apurar Acho que com certeza Nenhum outro canal de TV De programa de fala de famosos Deve ter dado Mas um casal que você ama também Que eu amo Gente, não entendo Quem sou eu pra entender isso, né? Porque é entre casal Mas eles terminaram O Léo Santana e a Lore em Prota Terminaram e voltaram várias vezes Quando eles tinham voltado Agora a última vez Foi comemorado pelo meio artístico Em peso Todo mundo na maior alegria Porque o cara é muito gente boa Ela é muito legal Super trabalhadora Só faz bem pro cara Aí eles foram pra Dubai O cara pediu ela em casamento lá Tudo organizado Assim, metade do esquema já feito, né? Imagina O pedido já feito Eles tem uma história juntos E aí acabou de sair essa notícia Que eles terminaram Inclusive, adoraria pedir pro meu diretor Se ele tiver mais alguma informação Pra já passar Mas essa é uma notícia inesperada É, exatamente Porque como você disse Existia aí uma torcida Não só dos fãs do casal Né? Porque já existe fã-clube Assim como existe o Brumar Existia também os fãs Existem os fãs do casal Lore em Prota e Léo Santana E aí a Simone Da dupla Simone e Simaria Na época também comemorou muito Essa volta deles E as outras vezes Em que eles terminaram A razão do término Seria incompatibilidade de agenda Né? Porque o Léo viajava bastante A Lorena também Não conseguiam se ver E aí ficou inviável Manter o relacionamento Né? Porque o relacionamento A gente precisa estar com a pessoa Se ver, enfim Se divertir Eu acho que não é isso E aí eu não sei É, a gente precisa descobrir O que que é Porque pararam de se seguir já Pararam de seguir na rede social Ele não segue ela mais Ela não o segue também Coisa, com certeza Então não é uma coisa tranquilinha Até mesmo porque eles sabem O tamanho deles Artisticamente São super figuras públicas Pra terem se separado Gente, tô passada Se tem um casal Que eu acho que combine Esses dois Todas as vezes Em que eu tive a oportunidade De apresentar o Carnaval da Bahia Na hora que chegava já O trio dele Ela ali Como se fizesse parte da banda Desde apoiando Na maior energia Dançando pra caramba Quando não tava Todo mundo pergunta Cadê Lory? Cadê Lory? A menina é tipo Muito gente boa E pouquíssimo tempo Deve ter o que? Uns quatro meses Que ele pediu ali em casamento? Seis meses no máximo? Não faz muito tempo Deve ter mais ou menos isso Se eu não me engano Foi no começo do ano E a última vez Que eu vi a Lorena em Prota Muito bem aliás Foi no casamento Do Carlinhos Maia Dançando com a GK Então aparentemente O casamento do Carlinhos Foi segunda? Foi na segunda A festa foi na segunda Dos padrinhos O casamento foi na terça E aí tinha um vídeo Inclusive dela dançando Com a GK Bebendo, feliz Se divertindo Eu acho que a gente Não se atentou Pra um detalhe Que a gente pode tentar ver Vê pra gente Se a gente acha Nesses vídeos Se é a informação Que no domingo Esse domingo Ou seja Antes do casamento Do Carlinhos Maia Do festa dos padrinhos Ela foi já Num show do Luan Santana Lá em Salvador Sem a aliança Foi ao casamento Do Carlinhos Maia Sozinha Ele não foi lá Ah, mas isso até então Poderia ser agenda Cravação de comercial Sim, mas é justificável A gente também Não se atentar Porque essa volta Parecia ter sido pra valer De fato Definitiva É, o pedido de casamento Os dois estavam noivos Existia aquela torcida Agora vai de fato Isso foi dito por ele Por ela Estou chocada É, estamos chocados Realmente porque era um casal Que a gente chipava Que a gente apoiava sempre Casal legal Bom, enquanto a gente Tenta apurar mais informações Pensei nisso aqui agora Assim, que achei Que é um gancho perfeito Porque a Lauren Prota E o Leo Santana São um belo casal E se tem uma coisa Que pelo menos eu Isso aí falo por mim Eu acho que você pensa igual Mas como a gente Não conversou disso Nos bastidores Mas se tem uma coisa Que eu descobri com essa briga Do Maia Com o Whindersson Nunes É que os dois São muito bem casados Pra mim nessa história aí Agora já passamos Pra Carlinhos Maia E pra Whindersson Nunes Pra mim nessa história Quem se destacou Quem mesmo falando De uma treta A coisa que mais me chamou A atenção É o quanto eles Têm parceiros incríveis O quanto essa mulher Do Whindersson Nunes Foi legal E eu estou Completamente apaixonada Pelo marido Do Carlinhos Maia Pois é A Luísa Sonza Eu fico muito feliz De a gente poder noticiar isso E falar exatamente Sobre esse ponto Porque a gente tem que lembrar De quantas críticas Ela sofreu E ele também Quando eles começaram Esse relacionamento Porque diziam Que ela estava com ele Por interesse Porque ele não seria Um cara bonito E ela é maravilhosa Isso no olhar das pessoas Então ela foi duramente criticada Praticamente rotulada De interesseira E está aí dando Dia após dia Um tapa na cara Dessas pessoas Que foram preconceituosas E que soltaram Esse tipo de comentário Além do que eu saiba A Luísa Sonza Tem família Tá gente Inclusive Mas Já que a gente falou disso O Franklin já contou Para vocês E para todos nós A história Porque eles começaram A brigar De ontem para hoje Que surgiu muita coisa Depois do Tricotando De ontem É Mas vamos mostrar então Esses cônjuges Que nos chamaram a atenção Quem que você quer ver primeiro Meu amor A Luísa ou o Lucas Eu acho que a Luísa Então vamos nela Porque a Luísa Ela foi apontada Como um possível motivo Dessa briga Da briga Solta a Luísa Das pessoas inventarem Ou não Mas nesse momento Foi um momento Muito delicado Foi brincado Com uma coisa Muito delicada E Por ele Pelo Whindersson Eu resolvi falar Sobre isso E independente Do que Enfim Eu desejo Sério Gente Não ataquem O Carlinhos Não Não fiquem Cancela Carlinhos Cancela Sei lá Eu acho que todo mundo erra Sabe Todo mundo Todo mundo se confunde Ou acredita Em pessoas Todo mundo Às vezes Erra Sabe E Não Vamos encerrar Esse assunto Não me metam Mais em coisa Que eu não sou Nem chamada E eu peço Desculpas Por esse transtorno Por ter que postar isso Eu acho chato Mas é um momento Muito importante E eu sei O que é depressão E O quanto é importante Eu Estar do lado dele Nesse momento Do Whindersson E eu não posso Deixar Ele se sentir mal Ele se sentir Porque ele estava Se sentindo culpado Por eu Por estar Estarem colocando A culpa em mim Né De uma De uma briga Briga Nem a briga De uma coisa que Porque o Whindersson Não brigou com ninguém Que situação hein gente Muito bem esclarecido né Colocando os pingos Nos is aí Definitivamente Às vezes as coisas Que as pessoas acham A gente sempre acha Que existe uma super história Por trás E tal Mas normalmente É até mais simples Sabia As coisas são mais pingos Nos is Vamos ver um pedacinho Do Lucas Como a história dele É muito grande A gente aconselha Para que vocês Depois entrem No Instagram E ouçam Aí um conceito Porque eu achei que ele falou Bonito demais Mas solta um pedacinho Eu acho que eu nunca Falei tão sério Em toda minha vida Aqui com vocês Mas é porque Algo que de verdade Tá mexendo muito comigo Porque quem me conhece Sabe como Sempre foi muito equilíbrio Aí pergunta Lucas Como é que você consegue Quando o circo Tá pegando fogo Literalmente E você consegue Tá assim Calmo Mas dessa vez Gente Eu não vou me calar E sabe por que Que eu tenho prioridade Pra falar Porque São quase 10 anos Da minha vida Eu não sou burro Que não fosse Que não fosse tão bem Verdadeiro Acontece tudo Exatamente tudo De toda essa história Vamos ver Coloca aí Pra gente ver Eu conheci o Carlinho Pelo Kaká E a Simone Uma pessoa muito legal O cara Presença Brincando E eu gosto de gente assim E aí Legal Ok Muita gente boa A gente praticamente Passou a lua de mel Toda junto Porque o cara Tava lá Junto A gente saia todo dia Legal demais Muito bagana Pela amizade Estritando Ficando mais próximo Eu, ele Tirulipa GQ e tal Aí nos Rony Eu já senti Assim umas atitudes Umas coisas assim Sabe que tipo assim Não vou ficar falando Disso aqui Eu nem queria estar Falando disso aqui Pra falar a verdade Só quero deixar bem claro Que eu não briguei Com ninguém Quero que vocês escutem Ok Essas coisas acontecendo E tal E eu começando Ficando meio chateado E tal Algumas vezes a gente Sentava pra conversar Falar Carlinho Isso sim Ele me contava O lado dele Não mas eu vou mudar Eu vou mudar isso Falava assim mesmo Quando eu saia O índice Acredito que tu acabou de sair O cara falou Não sei o que Não sei o que Diga é mesmo Caraca E sempre relevando Tá ligado Sempre relevando 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 E isso acontecendo E a gente Sentando E falando Poxa bicho Caraca cara Não precisa disso E tal tal Umas besteiras Enfim É coisa ali da gente Aí né meu amigo Nós que estamos Bem acostumados A reapanhar Que ele também Acostumado Que é um cabalutador Também Um cara muito Guerreiro E tal Mas eu como Bicho Eu garimpei Mesmo isso aqui Eu comecei a Me dar uma afastada Sabe E aí foi que chegou O assunto do casamento E tal E ele Você vai ser padrinho No meu casamento Ele falou isso Ele disse isso Aí Você e Luísa E nunca pediu a Luísa Pra ser padrinho Em casamento Tipo assim Nunca Nunca Aí quando foi de tarde Bufo A lista de casamento O Whindersson Nunes Luísa Sonza Serão padrinhos Tá Todos os portais Eu disse Que diabos é isso Bicho Fiquei naquela né Aí os dias passando E eu começando a pensar Bicho O padrinho de casamento É uma pessoa próxima O padrinho É quem você Pede conselho Num problema No casamento É Como vocês viram ali A história é grande Cheia de detalhes Que a gente tá doido Pra falar Titi por Tintim Informação de Carlinhos Maia É uma notícia publicada Pelo Estadão Alagoas Quem diga que ele tem 96 contratos vigentes E teria perdido 17 desses contratos Porque as marcas não querem associar O nome delas A essa confusão toda Que vem acontecendo Tá falando Nenhuma marca gosta de gente que briga Não gente O negócio é manter a classe Mas de qualquer maneira 97 pra poucas Já tá bom Tem algum recado aí? Ó Você que sentiu falta Da nossa Sense Marcia É só ir até o Tricotando Rede TV Arroba Tricotando Rede TV Que ela vai te dar uma super dica E quero mandar um beijo Agora pode entrar na nossa também Falar que vocês gostam da gente É nessa que vai ser mesmo Aqui ainda Franklin Davi Lígia Mendes Eu quero mandar um beijo Pro Júnior Mantovani Que é nosso telespectador Que assiste todos os dias E fez aniversário ontem Sextou Final de semana Não façam nada Que a gente não faria E segundo estamos de volta ao vivo É pena, Jacar